Fala, meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior da NET e estou aqui para mais um vídeo no SES 2024. Vamos falar de robô? Eu gosto de robô, gente. No Loop Infinito a gente fala muito sobre tecnologias high-end, tecnologias topo de linha e a gente mostra, já mostrou algumas vezes a Boston Dynamics, aquela empresa que faz os robôs e tudo mais e tal, mas não é só eles que fazem os robôs. A gente tem aqui uma empresa que se chama Unitree. Já dá para ver ali por essa imagem que a gente tem ali alguns robôs, esse aí no estilo de cachorro. Você está vendo ali que ele está sendo desafiado, porque a proposta aqui é fazer robô como eles mesmos falam aqui no slogan deles. Eles são pioneiros em robôs com excelente performance motora, ou seja, motion performance. Porque essa é a grande dificuldade quando a gente vê um robô por aí. É a gente ter um negócio que tem imperfeição motora mesmo, porque às vezes o robô parece meio desengonçado, né? E o que a gente viu aqui, a gente viu uma demonstração aqui e está tendo várias demonstrações aqui de o robô que faz as suas gracinhas como um cachorro, mas ele identifica um degrau, ele identifica... Vocês estão vendo também aí algumas imagens de vídeo promocional deles aí, onde mostra o robô identificando vários desafios. Mas essa empresa, a Unitree, ela é uma empresa, antes de ser uma empresa de robô, ela também faz outros produtos que podem ser úteis para o seu dia a dia. Por exemplo, essa Pump aqui, olha, é a Unitree Pump. Inclusive, estão até anunciando aqui, está com desconto aí, olha lá, Unitree Pump, custa 290 dólares. Isso aqui é para fazer exercício, meus amigos. Você que está querendo ter uma vida fitness, você vai conectar essa bombazinha aqui, essa Pump no seu aplicativo, coloca no seu pezinho ali, olha, bota o pezinho aqui, regula o peso que você quer, e aí você faz o exercício aqui assim, olha, faz o exercício, você pode regular de 2 até 20 quilos. Então, para iniciantes como eu ou para pessoas mais avançadas. E você pode, inclusive, usar essa Pump, essa bomba, de forma dupla. Está vendo aqui, olha, eles colocaram aqui nessa prancha, então você tem a prancha aqui, tá? Põe os dois pés aqui, olha, colocou os dois pés aqui, olha, você pode fazer o exercício puxando aqui. Aí você tem que regular para ficar bom, né, o peso igual nos dois lados, e você faz aqui o exercício puxando aqui, está vendo, olha? E aí você vai regular, obviamente, o mesmo peso para os dois lados aqui, regulando no app. Can you show the app? Ela tem aqui o app aqui no aplicativo dela, vamos ver se a gente consegue mostrar, tela de celular é um negócio um pouco complicado, vamos mostrar aqui, olha. E aqui então está o aplicativo deles, inclusive rodando aqui no Honor, aguarde conteúdos de smartphones da Honor aí no canal, mais, né, mais, na verdade. Então está aqui, a gente tem My Pumps, você pode controlar as suas bombas, as pumps aqui, né? Você tem aqui exercício, tipo um guia de exercício, dificuldade, a gamificação, tipo ranking e tudo mais. Então se você vier aqui em My Pumps, olha lá, está aqui conectado, você pode escolher aqui um peso que você quiser. Olha lá, olha, pode deixar mais pesado, mais leve, que são dois quilos como eu falei, ou vai até a 20 quilos e aí você pode ir configurando aí as dificuldades do seu exercício com esse aplicativo aqui conectado direto com a sua pump. Mas além disso que eu falei aí, né, de você poder configurar as pumps, você tem também robôs como esse carinha aqui. Você está vendo que ele é totalmente configurável, na verdade. Esse aqui está no formato de um humanoide, tá? A gente tem uma outra versão aqui do lado, que é o Unitree B2, que já é como se fosse um animal, um quadruple de um pouco maior. Mas conforme eles falaram aqui, eles dominam tanto o hardware quanto o software. Na verdade, eles fazem o software e fornecem o SDK API para desenvolvedores criarem em cima do hardware deles. Um software que acaba sendo até meio open source, dependendo aí, não é totalmente, mas enfim, você consegue programar para você instalar, por exemplo, aqui nesse humanoide, uma câmera. Você consegue colocar alto-falante, microfone, sensores térmicos, vai depender do seu uso. Se vai ser um uso mais de indústria, se vai ser um uso, por exemplo, de segurança. A gente tem vários tipos aqui, vocês estão vendo que inclusive tem os menorzinhos, né? E eles também podem, digamos, ser submetidos àqueles desafios que eu falei. Com relação a preço, só para vocês entenderem, o mais barato, a versão mais barata que tem aqui, não é tão cara assim igual os da Boston Dynamics, tá? Começam a partir de 1.600 dólares, que não é grandes coisas assim, vai dar uma coisa de 8 mil reais na conversão direta. Aí a segunda versão já é aí 1.800 dólares e depende do que você coloca. Tá rolando uma confusão, aquela que você mostra aqui, Tejado. É o seguinte, ele tem os desafios, degrau e rampa. E ele vai identificando meio que o que está acontecendo. Então ele não está sendo controlado, ele só sabe que ele tem que descer. E aí ele vai entendendo aqui o processo, vai meio que tateando mesmo, entendeu? Então, olha lá, está subindo, vai entendendo, você vê que ele dá até uns passos um pouco mais largos. A hora que ele chega aqui, ele vai identificar um degrau. Opa, ele já, tá vendo? Ele já se... E enquanto o outro aqui está dando o show dele, ele está vindo. Vamos para o palco, vamos topar tudo para o dia do palco. Esse está sendo controlado, tá? O humanoide aqui, vamos pôr assim, ele está sendo controlado pelo rapaz. Can you push? Ó, agora vai ser o momento mais desafiador. Vamos ver, olha lá, ó. Tá vendo? Eu tenho medo desse tipo de coisa, a inteligência artificial está aí. Again, please, again. One more time, please. Ele vai fazer mais uma vez, olha lá, ó. Eita, mas é isso. Esse daqui, ó. Esse aqui é o H1, é o nome dele, o H1. Tinha a banana de pijama que era B1, B2, esse aqui é o H1. Então a gente está aí com esse Unitree H1, que está aqui, ó, dando a sua sambadinha. E assim a gente encerra o nosso vídeo aqui, esse vídeo curioso aqui sobre esses robôs, que logo, logo vão estar na sua casa. Eu já quero um daquele ali para mim, ó, para eu deixar em casa. Gostou desse vídeo? Comente aqui embaixo, deixe o seu comentário. Se não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Se já for inscrito, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E a gente se vê nele, seus maracabados. Um abraço, até lá, tchau, tchau.